Então, Freud nos veria como? Como ele nos definiria hoje? Contemporâneos? É. Histéricos e infantis. É assim que eu acho que ele nos veria. Olá! Começa agora o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Você pode ouvir todas as conversas sobre a natureza humana desses últimos três anos no Território Adorado, na Casa do Saber, no quemsomosnos.com.br ou ainda no podcast. Mas a partir desta série, você vai poder também assistir o Quem Somos Nós no YouTube. E a série de estreia também em vídeo, na minha opinião, está muito interessante se o que você procura na vida é conhecimento. Nós vamos conversar com Hannah Arendt, Camille e muitos outros, incorporado pelos maiores especialistas brasileiros, como Franklin Leopold Silva, Leandro Karnal, Clóvis de Barros Filho e por aí vai. Hoje, nós temos aqui Freud na pele de Luiz Felipe Pondé. Quem foi ou quem é Freud? Freud, bom, antes de tudo, é um dos pensadores que marcou o século XX, né? Mas ele era um desse tipo de... ele não era filósofo, ele era médico, neurologista. 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 E não quer dizer também que um cara com muita elaboração, teoricamente, ele deveria ser um cara muito físico. Concreto. Podia ser concreto. É, muita gente acha que o Freud passou a vida inteira achando que da metapsicologia que ele chamava a minha feiticeira, aquela história de inconsciente, né? Ego, id, superego, que ele passou a vida inteira imaginando que em algum momento a neurologia no futuro... Ia encontrar. Seria capaz de recuperar isso e sair da feiticeira pra ir pra ciência. Ou seja, que em algum momento você poderia encontrar nos... Aonde estaria o ego, aonde estaria o id. Não é assim, mas em algumas coisas aconteceram aí de determinadas áreas do cérebro comandarem emoções, ele tava meio certo. É, ele tava meio certo. Do ponto de vista do tratamento, enquanto tal, ele acabou se afastando muito de qualquer ideia de uma psiquiatria mais materialista, organicista, né? Mas eu acho que o Freud, do ponto de vista de quem ele foi ou de quem ele é como pensador, ele é alguém que tá numa tradição que a gente pode pontuar como Schopenhauer, Nietzsche, que são filósofos que querem enxergar algo que tá pra trás daquilo que aparece. Então, tem uma carapaça no mundo, no modo como as pessoas agem, no modo como a sociedade está organizada, mas a pergunta do Freud é o que que tá atrás disso? Quer dizer, sobre o que a gente tem um acordo tácito que ninguém fala? Que ninguém diz a verdade? Por dentro da máscara. É, isso mesmo. Eu lembro de uma cena daquele filme maravilhoso chamado Freud, muito além da alma, né? Do Houston, John Houston. Montgomery Cliff faz o papel do Freud. Tem uma cena que o Freud tá falando com um professor seu, que aliás era bastante, digamos assim, malvado com ele. E num dado momento o professor acaba mudando de ideia e tal, chama na casa dele, ele pega uns escorpiões, alguma coisa assim, e mostra que os escorpiões têm que ficar no escuro, porque se eles vierem pra luz, eles atacam as pessoas. Ou seja, ele põe em dúvida o projeto freudiano de lançar luz, que é uma metáfora do Freud, né? O tempo inteiro. Lançar luz. Sobre o nosso lado escuro. Exatamente, que era melhor deixar escondido. Passa o tempo, esse professor adoece e tal, e um dia ele chama Freud de novo em sua casa, e ele já, numa posição diferente, vira pro Freud e diz assim, esqueça o que eu disse, vá adiante e nos traia. O Freud se via como uma espécie de traidor. Da neurologia, é isso? Não, traidor desse acordo tácito de nunca se tocar naquilo que importa. de nunca se falar daquilo que realmente faz sofrer e assim, toma. Não nos permita continuar hipócritas. Exatamente isso. Por favor, tem uma vírgula aí. Então, o Freud, pra mim, ele é um desses autores que tem como impulso contínuo dar a volta e ir tocar naquilo que ninguém quer que apareça. E por que você acha que gerou isso nele? Porque a vida dele era certinha, vamos dizer assim, não era? É, talvez justamente porque ele era certinho é que ele podia ter tanto interesse em quebrar essa coisa, esse acordo. É, o Freud era um judeu, né, de cultura alemã, nasceu no que hoje a gente chamaria de República Tcheca, mas ele tava dentro do universo do Império Austro-Húngaro, vai pra Viena, que é uma capital cultural e científica da região. É um judeu que sempre teve o desejo de fazer parte da Europa, que é uma característica muito comum da época. Você tem vários outros judeus famosos, digamos assim, que alguns chegaram até a se converter a alguma forma de cristianismo, inclusive pra facilitar a entrada na universidade. A sua absorção. Exatamente isso. O Freud não fez isso, né, casou com uma judia, criou seus filhos como judeus, mas seus filhos lutaram no Império, no Exército Austro-Húngaro, na Primeira Guerra, e o Freud tinha muito orgulho disso. Então ele tinha uma identificação com o mundo que muitos chamam de vitoriano. O Freud era um cara que achava que as pessoas devem ser honestas, devem seguir as regras, devem buscar virtudes, mas ao mesmo tempo, e eu acho que isso que é uma das coisas fascinantes dele, é esse conflito. Mas ele sabia que a gente tinha demônios. É isso. Exatamente. Mas que a gente deveria controlá-los. A gente deveria aprender... Porque quando ele fala aprender a lidar com eles. Aprender a identificá-los, saber de onde eles vêm, como que eles nos pegam na esquina, certo? Como que eles conseguem nos pegar. Quase sempre. E ao aprender o movimento desses demônios, aprendia a conviver com eles e quem sabe ser criativo. Aquilo que ele chamava de sublimar o sintoma. Quer dizer, você ser capaz de, em cima da repetição... Pegar essa energia e jogar para lá. Vamos chamar de energia, mas ele não falava energia. Não, não falava. Ele usava expressões como energia psíquica. Não energia no sentido que a gente fala hoje, claro. Tipo trocar sofá de lugar, para melhorar a energia da casa. Feng Shui. Feng Shui, essas coisas aí. Mas ele falava de energia psíquica, ele falava de energia sexual. O próprio conceito de libido é uma energia psíquica e sexual. Então ele pensava, na realidade, é uma frase famosa do Freud, assim, se eu conseguir pegar um paciente e sofrimento, e eu conseguir fazer com que ele ame e trabalhe razoavelmente, eu já estou feliz. Quer dizer, o Freud tinha consciência que você ser razoavelmente normal é uma empreitada difícil. A chance de dar errado a vida psíquica, afetiva e tudo mais é muito alta. Mas, para além disso, a ideia do Freud era você conseguir fazer do sintoma... O sintoma é aquele negócio, né? Por exemplo, você sabe que aquele tipo de mulher vai te ferrar, mas você só gosta daquele tipo. Sei lá, ela bebe, ela é voluntariosa, tipo capitula. Por alguma razão. É. Tipo capitula. Por alguma razão, você se atrai por ela. Você só gosta desse tipo. E que você não tem noção por que você se atrai. Só que você se atrai por várias delas, você acaba sofrendo do mesmo jeito, você acaba batendo a cabeça na parede, mas por que eu faço isso? E vai lá e faz de novo. E aí faz de novo. É porque muda de corpo, tá certo? E você finge que está mudando de mulher. É o mesmo demônio. É claro. Mas só mudou de corpo, né? E aí a ideia é que você perceba, antes de tudo, o seu movimento de repetição. Porque aí quando você vê chegando um tipo assim, você fala, opa, é nesse tipo aqui mesmo que eu me ferro. E quem sabe, ao invés de ficar dançando o tempo inteiro nessa, você acaba escrevendo um livro sobre isso. Aí sublimou. Foi criativo. Escreveu um livro. Mas não necessariamente se livra disso. Não, mas se você, depois de 150 anos de análise, você pode aprender a identificar melhor o tipo, evitar... E correr antes. E correr antes de se apaixonar. ela entrando na festa, você vai para o outro lado. Sai para lá. Não dá nem boa noite. Porque se cruzar o olhar, você já dançou. Você vai embora, procura alguém mais simples, alguém mais parecido com você. Mesmo que você não fique tão desesperadamente apaixonado, mas você pode ter uma vida de alguma forma gratificante, construtiva. Então é por isso que um dos biógrafos dele, o Peter Gay, diz no final... É um principal, né? É, tem o Jones que escreveu antes, mas o Gay, o Peter Gay, escreveu, digamos assim, uma biografia que é tomada hoje como uma referência muito grande e tal. E no final da biografia, ele se refere ao Freud como o velho estoico. No sentido de que ele interpreta o esforço do Freud, um esforço para que a gente aprenda quem nós somos, qual é a natureza humana que habita em nós, e ao saber disso, a gente consegue viver dentro do que é possível para nós. Isso é considerado estoicismo, basicamente. Claro. E aquela filosofia grega que a Leto Freud era apaixonado pela Grécia, né? Tanto que... Shakespeare, e tal, mas pela Grécia, é Edipo. Exatamente. Ele usou muito o mito de Edipo para virar o complexo de Edipo. Na realidade, o que Freud achou é que a tragédia grega estava aqui dentro, ou aqui dentro. O que faz sentido. Todo sentido. Pelo menos para nós, depois do Freud, faz sentido. Então, assim... Depois que ele falou, né? Depois que ele falou, a gente... Pô, como ninguém nunca viu isso. Os sujeitos estavam falando de alguma coisa que experimentavam dentro deles, né? Mas o estoicismo é a filosofia grega que afirmava justamente isso, que existe um logos, existe um princípio de organização, inclusive do cosmos, e que a sabedoria é você aprender a viver dentro desse princípio. Não tentar ser o que você não é, não tentar negar certos princípios que movem a nossa natureza humana, mas conhecê-los e aprender a viver dentro deles. Então, dá a ideia, às vezes, de que é uma certa resignação, que é uma vida submetida. De alguma maneira é. De alguma maneira é, não é? É. Porque, no final, você não pode transformar o que é. Não é isso? A ideia é que você não pode transformar, porque você vai bater num rochedo, que, aliás, é uma imagem muito comum. É maior do que a gente, não é isso? Beyond my control. Que é o que sempre importa na vida. Porque é beyond our control. Não é isso? É maior do que a gente e que a gente, de alguma maneira, tem que aprender, ter a humildade de entender isso, não é? Sim. E isso... Mas não necessariamente se submeter. A ideia não era essa. Era poder lidar com isso. Lidar. E há um nível de transformação que o pressuposto é o seguinte. Ao, de alguma forma, conhecer melhor a sua história do inconsciente, aquilo que te formou, qual é o seu romance familiar, como fala o Freud, que vai lá no Complexo de Édipo, que todo mundo conhece, ao ser capaz de se apropriar disso em alguma medida, que estaria lá, escondido, no inconsciente, você se transforma porque você deixa de ser ignorante sobre a sua história. Em relações. A transformação está aí. Não é que você muda a história que acontece. Muda o que você sente, não muda... Claro. Então, é por isso que é uma espécie de, se a gente estivesse falando em filosofia antiga mesmo, ou qualquer forma de espiritualidade antiga, a gente diria que há uma transformação espiritual nisso. Não no sentido religioso. Não, claro. Freud é um dos caras que construiu o ateísmo contemporâneo, mas no sentido de que é um processo interno que você passa a ser uma outra pessoa em alguma medida. Porque ele tem uma crença, então, que o conhecimento e o falar sobre conhecimento, porque para ele era muito importante a questão, que a palavra era transformadora, não é isso? Sim. Nos muda. Sim. É um pouco naif, não é? É, se você... Porque às vezes a gente atinge esse estágio de conhecimento e de alguma maneira fica com muita dificuldade. Você sabe, mas não consegue. sim. Não é isso? O que ir num certo em algum momento pode lhe trazer até um certo desespero, porque você vê que você está indo em direção ao buraco. Era melhor não saber. Era melhor antes. É. Ignorance is bliss. Exatamente. Como falam os americanos. Porque assim, não é muito verdade que quando a gente toma conhecimento a gente transforma. É isso... É verdade que isso é, sem esse conhecimento não há menor chance de transformação, não é isso? Sim. Mas o conhecimento em si ou até a palavra do conhecimento não funciona. É, isso dentro da história do Freud e da construção da psicanálise no Freud, especificamente, no começo o Freud é muito mais, digamos assim, crente. Ele começa achando que a hipnose, né? Começa a usar a hipnose. É isso mesmo. Ele acha que hipnotizando o paciente, fazendo o paciente falar em hipnose do X lá. E você acessaria alguma coisa... E aí transformava esse aí outro sintoma. Aí ele vai descobrindo que não funciona assim na hipnose. Daí ele descobre que as pessoas falam coisas sem querer, que as pessoas têm sonhos e nesse sonho você consegue manifestar desejos escondidos de uma forma tortuosa, né? pela condensação e deslocamento como falava o Freud. Quer dizer, pega uma pessoa e transforma ela em outra no sonho. E põe numa outra situação. E aí você analisando isso, falando disso, você consegue descobrir a relação que tem esse personagem onírico, como ele fala, o conteúdo explícito do sonho. E aí você consegue acessar, na verdade, o que está escondido aqui. Você estava sonhando que você é um personagem que salva o mundo e tem a obrigação de salvar o mundo. É um Batman, sei lá. Mas na verdade, esse sonho aqui está falando do seu sentimento de abandono para ficar no Batman. Porque os pais morrem na frente dele e tal. Então, o sonho de virar um Batman, na verdade, está falando do seu sentimento de abandono e de que você quer ser um super-homem para ultrapassar isso, superar esse problema. Então, o Freud chega nesse momento, que é onde vai nascer a psicanálise mesmo, não na hipnose, de que ele acredita que se você escutar o que o paciente fala sem querer falar, os famosos xistes, trocar o nome, dizer uma palavra no lugar da outra, ou se o analista interpretar junto com você o seu sonho e perguntar, mas então, o que você acha que significa isso aqui e tal e tal? Aí, nesse momento, o Freud acha que isso pode, melhor do que na hipnose, isso daí pode levar você a acessar de uma forma mais, digamos assim, consistente o conteúdo traumático que está lá embaixo. Agora, no final da vida, o Freud escreve um texto muito bonito que eu acho entre os melhores dele no final da vida, chamado Análise Terminável e Interminável, em que ele fala que a análise é terminável no sentido em que um paciente te procura com sintoma tipo não consigo dormir no escuro, sei lá, X. E aí, depois de identificar uma experiência infantil associada ao trauma da escuridão, do medo de você não conseguir enxergar o que vai chegar perto de você e tal, aí você, de repente, consegue dormir um dia, uma noite no escuro e aí você descobre que você agora está conseguindo dormir no escuro. Só que o problema pode sair daí e migrar para outro lugar. você passa dormindo no escuro e agora está com medo de avião. Quer dizer, acabou aqui. A manifestação, acabou essa manifestação, mas existem... Mudou para outro lugar. E aí, então, é interminável. Ela é terminável num sentido, mas ela é interminável no outro. E o Freud também diz, de repente, você faz uma análise e está bem, bem no casamento, bem no trabalho, se ele estivesse falando hoje, aí você vai e acontece um assistente com o teu filho. E aí você regride. Começa a ter medo de viajar de avião, começa a ter pânico à noite, começa a não conseguir sair de casa, começa a achar que tudo é um lixo, que a vida não tem sentido, deprime. E o Freud diz, análise também é interminável, porque o número de eventos que podem acontecer na vida... Está tudo ótimo e de alguma maneira escorrega na casca de banana. É, assim, a gente tem um destino seco... Isso é verdade. Absolutamente verdade. Isso é bastante verdadeiro. Absolutamente. O Freud, o Freud que a gente fala depois da virada da opção de morte, quando a gente está lá por volta de 1920, 19, 21, quando ele começa a trabalhar com o conceito de opção de morte, que está para além do prazer, né? Porque antes o Freud entendia que a gente tem um desejo o tempo inteiro de um certo prazer que é proibido, que é reprimido, de estar agindo lá dentro, desde desejar a mãe, não sei o quê, do famoso édipo. E só que depois da virada da opção de morte, como se fala, ele começa a suspeitar que além do desejo do prazer, existe na realidade um desejo da pulsão, porque a teoria do Freud, do final, é a seguinte, a pulsão quer sempre voltar para uma posição anterior. Ela é regressiva, como se fala. Ela quer voltar para um estágio de prazer anterior. Então ela fica puxando você para, então, era bom quando eu estava com a minha mãe, era bom quando eu não sabia disso, era bom quando eu achava que o mundo fazia sentido, sei lá. Só que quando ele chega na pulsão de morte, o que é isso? Na verdade, a pulsão mais originária quer levar você ao estado de inorgânico, porque ali era ótimo. Você não existia. Inocência absoluta. Você nem existe. É a felicidade da pedra. A morte seria esse mesmo lugar. Então a morte é voltar para isso. Você também não existe. Só que para isso tem que se destruir. Você tem que passar pela vida. Aqui você ainda não tinha vida. Tem uma inocência em relação à vida. Só que a pulsão de morte é justamente uma espécie de desejo de voltar a essa situação, onde aqui você não sofreu, aqui você não era. Então quando o Freud chega no final da vida dele, que muitos discordam dessa posição, mas eu pessoalmente acho absolutamente orgânico na trajetória da obra dele, parece funcionar. É, que no final das contas existe um princípio para além do prazer, como ele dizia, muito além do princípio do prazer, que é um movimento funcional que acaba destruindo você. Porque na realidade a pulsão quer voltar para trás. O que o Freud vai dizer é que isso está misturado com a vida psíquica. Então esse princípio destrutivo ele tem que aparecer em alguma violência na sua vida sem que pôr ele para fora. Porque se ele ficar só dentro de você, ele vai te corroer com uma espécie de câncer que vai destruindo você. Então uma pessoa, por exemplo, muito racional, uma pessoa muito apegada a um conjunto moral é uma pessoa que vai explodir em algum momento. Porque ela não tem mecanismo escapar. Não tem cano de escape. Por isso que eu acho que hoje, e eu discuto muito isso quando eu discuto Freud hoje, eu acho que a gente está se afastando do Freud achando, por exemplo, que se você disser que pode transar com todo mundo, todo mundo vai ser feliz. Porque entendendo que a repressão sexual é resolvida na medida em que você transa com todo mundo. Se você tiver um mundo onde todo mundo seja feliz, tem o que quer, tem os seus desejos realizados que então o Freud vai ser desnecessário. Tira o Freud e põe o utilitarismo no lugar. O princípio do prazer do utilitarismo, da redução do sofrimento. E eu acho que o que a gente está esquecendo do Freud hoje é justamente a relação com a opção de morte. Quer dizer, o ser humano quando fica muito organizado, muito certinho, muito civilizado, ele adoece. Ele adoece de qualquer jeito. não tem muita alternativa também, não é? De não adoecer? É, porque também não civilizado, não não sei o que lá. Isso é totalmente freudiano, não adianta querer ser bicho, porque a gente nem consegue, a gente é um bicho vagabundo. Mal bicho, é. A gente nasce prematuro, não consegue sobreviver. frágil até os sete, oito anos, Alguns hoje são adolescentes até os 35. Então, o nosso cérebro demora de funcionar que é o nosso grande barato para sobreviver. Então, a gente é um mau ser da natureza. Mal no sentido de que se a gente for viver com os outros bichos, a gente vai apanhar. Ao mesmo tempo, se você civiliza, 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 civiliza e vira uma figura idealmente, absolutamente sob controle das suas paixões, que não tem nada fora do lugar, você também vai adoecer. Que é uma tentativa da humanidade antiga, vamos dizer assim, não é? Você fala do período grego? Desde sempre. Não é isso que a gente tenta de alguma maneira negar a nossa incivilidade, vamos dizer assim. É, essa que os gregos chamavam essa dimensão do pathos. A gente traduz como paixão, mas que para os gregos era uma coisa um pouco mais dramática, porque era uma espécie de entropia do sujeito, assim, o pathos que a gente traduz para o sofrimento diretamente é tudo aquilo que a gente tem que controlar para conseguir ser humano, ser civilizado, porque aí quando você controla demais, você acaba produzindo sintomas. Então, o sujeito é super organizado, super metódico, aí tem toque, na melhor das hipóteses, né? Ele pode ter toque, ele pode ficar broxa, ele pode bater em mulher, no caso de homem, a mulher pode ser frígida, ela pode, na verdade, ter vontade de estrangular o filho, isso na dimensão dramática, né? Ou ela pode ser uma pessoa super organizada, super em controle da sua vida diária, mas, no entanto, quando chega em casa para relaxar, não consegue relaxar, não tem vida, porque, na verdade, ela é só aquela persona lá. essa tentativa de controle que a gente tem e que ele, de alguma maneira, explicita, quando ele fala, a gente submerge, né? Assim, as coisas ruins nossas. Reprime. Reprime, coloca lá embaixo, fica inconsciente, Se raciocina do inconsciente. Não é dele, né? Não é isso, assim, ele só organiza isso. É assim, os primeiros autores que pensaram inconsciente foram os românticos alemães. A gente está falando do século XIX, né? Final do XVIII. É, o Freud nasceu em 1856. No meio. Nasceu bem na metade do XIX. Essa herança de imaginar que existe uma dimensão no humano que transcende a razão, transcende aquilo que ele conhece de si mesmo, portanto, o que a gente chama ali de consciência. E que, na realidade, é o que o move, certo? É essa coisa que é meio misteriosa, meio incontrolável, irracional. Isso aparece no romantismo alemão e que é uma reação ao mundo iluminista, ao mundo burguês, ao mundo organizado. E aí é interessante porque o Freud é alguém que acredita profundamente no projeto iluminista. Ele acredita numa sociedade organizada, ele acredita em pessoas responsáveis, ele acredita na ciência como aquela que traz luz para a vida e para o conhecimento, mas, ao mesmo tempo, ele é uma espécie de alma cindida, o Freud. Ele assume que nós somos bestas feras de alguma coisa. embaixo, e nesse sentido, ele é bastante fiel ao romantismo, que tem uma coisa aqui embaixo que você não consegue controlar esse cavalo selvagem. Você consegue, às vezes, direcioná-lo, aprender como ele funciona em algumas situações e tal, mas é isso aqui que faz seu coração bater, como diriam os americanos. Quer dizer, é isso que põe você em movimento, que, na realidade, diz o que você deseja. Por isso que eu falava há pouco que o Freud é um exemplo de um pensador que sustentou duas posições aparentemente opostas, contraditórias. Uma que é importante ser civilizado, que é importante buscar ordem na vida. Isso é um desejo, não é? Isso é um desejo, querer isso. Querer ser civilizado, querer ordem na vida, mas, ao mesmo tempo, ele é aquele sujeito que pega a intuição romântica e faz uma espécie de ciência disso. Descobre como funciona esse inconsciente, que os românticos entendiam que era uma espécie de alma misteriosa, selvagem, ancestral, inclusive, que o Jung vai pegar esse viés, ancestral no sentido, inclusive, coletivo. Mas o Freud é aquele que vai, pela primeira vez, dizer, olha, isso funciona assim, aparece no sonho assado. Não é à toa que, quando ele publica em 1900 o seu Interpretação dos Sonhos, o primeiro volume inteiro é uma análise de teorias religiosas e supersticiosas dos sonhos para depois chegar no seu segundo volume. Ele quis ser científico, não é isso? E ele quis recuperar o que a gente chama de estado da arte. O que que já se falou até hoje sobre sonho? Está errado, mas tem uma coisa certa, o sonho significa alguma coisa. O sonho não significa que um Deus está falando com você, que seu avô morto está falando com você, mas se você sonha muito com o seu avô morto é porque a representação do seu avô morto no seu inconsciente fala, por exemplo, que você nunca perdoou o seu avô porque um dia ele foi, no caso do Freud, era o pai, eu acabei imigrando, por exemplo, o real da vida do Freud, porque você nunca perdoou o seu avô porque um dia antissemitas xingaram ele na rua, jogaram o chapéu dele e ele não reagiu. Isso é a história do pai do Freud. Ele achou que o pai dele tinha sido covarde. E aí ele teria ficado a vida inteira remoendo e graças a isso ele teria descoberto a psicanálise. Quer dizer, graças a coisas como essa, não somente coisas como essa, mas isso justificaria os sintomas que ele teria tido como desmaios para entrar no cemitério, dificuldade de estabelecer um vínculo afetivo com o pai, ou seja lá o que for, aí ele descobre a causa que está escondida aqui. Na verdade, era um afeto destrutivo, de vergonha, de vergonha do pai, de sentimento de inunidade. Talvez de uma má interpretação dele. Ele era uma criança. Então. Uma das nossas tragédias... É uma loucura isso, porque o filho tem uma má interpretação a respeito do pai, não necessariamente o pai foi covarde, pode ter sido sábio naquele momento. Provavelmente foi. Provavelmente foi, tá certo? assim, e de repente isso transforma a visão que ele tem do pai, transforma... É de uma injustiça isso, absoluta. É, mas a injustiça maior do fundo disso é que aquilo que vai deter... Isso é uma intuição da psicanálise profunda, inclusive para além do Freud, no sentido dos outros, dos canalistas e teóricos, que é o seguinte, aquilo que vai ser essencial na sua vida vai te marcar quando você não tem condição de avaliar. Isso. Não é uma loucura, isso? Uma tragédia. Porque você passa a vida inteira arrastando um problema que você não tinha a condição de resolver. Isso. Porque o Freud era um menino, ele não tinha como enfrentar os arruaceiros antissemitas, o pai dele... Provavelmente estava protegendo, tá certo? Estava fazendo o certo, vamos dizer assim, e virou um covarde, bastardo. Mas aos olhos do menino que queria que o pai fosse poderoso e fosse lá e batesse nos caras que o xingaram de judeu porco. Nós temos como sair disso? Sair dessa situação? É. Pro Freud? É. Você não sai do trauma fundante. Você o conhece de alguma forma, entende a sua origem e aí você... Por mais que ele seja mentiroso, como fato. Ele é verdadeiro como sentimento e mentiroso como fato. Essa é uma descoberta importante do Freud. Quer dizer, tem um momento da criação dele, teórica, em que ele acha que esses traumas são reais. Depois ele começa a perceber que esses traumas na realidade são fantasias, como ele fala, que têm a ver com fatos reais, mas que são interpretações infantis de uma criança que não tem condição de interpretar Não é culpa da criança também, claro. O pior é que não é culpa de ninguém. Esse é o problema. Mas aí você fica preso nessa fantasia. Então, curar, você quer ver psicanálise, você fica doido e perguntar o que é cura, né? Mas assim... Não existe esse conceito. A rigor não existe cura. O que existe é você... Como o Freud fez, ele criou a psicanálise porque, em parte, o pai dele foi covarde aos seus olhos. Quer dizer, ele descobriu o sintoma dele, ele aplicou por analogia a outras pessoas, ele teve coragem de ir ali onde para ele era insuportável, em olhar para o menino que foi humilhado pela suposta covardia do pai diante de uma situação histórica e social que é o antissemitismo e, dali, isso não significa que ele apagou a história dele, não significa que ele passou a amar mais o pai por causa disso, mas significa que ele foi capaz, em alguma medida, de saber a história dele e, quem sabe, ser criativo em cima disso e não repetir isso lá na frente. Não passar para os filhos, mas não tem como, não? Em alguma medida, você passa, mas a ideia é que se você é uma pessoa... Veja, é uma outra discussão. A psicanálise serve para quê? Qual é o impacto da psicanálise hoje? Eu, pessoalmente, acho que hoje a gente vive, os psicanalistas, grande parte deles, vive num momento de grande negação do Freud, dizendo que não está negando. É, já foi... Inclusive, já foi mais literal a negação, não é isso? Freud passou por um refluxo enorme... Tem teóricos que negam o Freud. Desacreditado, quase uma coisa superada, não é isso? que depois até acho que agora voltou um pouco e se admite que ele tem uma importância... Mas teve um período onde Freud era negado assim... É, recentemente, inclusive... Quase charlatanismo, não é isso? É, uma coisa assim meio mágica, não sei o quê. Eu acho que a terapia psicanalítica hoje tem concorrentes muito sérios, no sentido de que a freudiana, mas não só a freudiana, tem concorrentes muito sérios, que é uma terapia longa com resultados quase do detalhe, a gente até poderia quase parafrasear o Talmud e dizer que, como o Talmud diz, que Deus está no detalhe, dizer que a cura está no detalhe, quer dizer, ela é muito lenta, sofisticada, cara... indiscutível também. Enquanto hoje as pessoas procuram por remédios que façam o quê? Que resolvam rapidamente. Elas vivem um final de semana bem. Se na segunda elas não estão na merda, elas somam outro na terça. Ou terapias que foquem na queixa e digam para você, olha, muda de bairro. Claro. Coisa de amigo. Uma coisa curta que te resolva uma questão específica do dia a dia, o que também não está errado. Na verdade, você tem espaço para tudo. O que as pessoas querem é resolver os seus problemas do dia a dia. A infelicidade é tão grande que há espaço para tudo. O sofrimento é tão grande que dependendo do momento você pode fazer uso de uma coisa ou de outra. É que do ponto de vista da psicanálise, quando você não vai ao coração do problema, você está tamponando o problema, como se diz. Mas como ele não vai resolver nunca? Não tem isso? O final não é esse? A gente não resolve? Você não resolve, mas se o Freud tem razão, quando você chegar aos 60 anos e você fez uma boa análise e você tocou... Então... Então, calma. Então vai até o fim para ver se eu vou me ferrar ou não. Então, se chegar aos 60 anos e tiver feito uma boa análise, tiver dado uma mínima sorte, o Freud reconhecia isso. Se der muito azar, não tem muito o que fazer com o seu caso, você aos 60 anos, você pode ser uma pessoa que, de repente, consiga ajudar seus filhos em momentos semelhantes pelos quais eles passem. Você consegue, por exemplo, deixar de ser estressado com dinheiro e curtir seu neto em algum momento sem ficar querendo pôr tudo no lugar se você era um obsessivo, sem querer ficar pôr tudo no lugar e organizando tudo o tempo inteiro. Na realidade, você deveria ser uma pessoa um pouco mais relaxada, um pouco menos controladora e, para a psicanálise freudiana, só a psicanálise. A humildade, no sentido como esse, significa saúde. A arrogância é um modo de doença. Então, para a psicanálise freudiana, você só conseguiria chegar num estágio de uma certa sabedoria como essa se você fizesse o processo todo e não... É todo. Não tem todo. mas durante algum tempo e não tomar um remédio para não ficar triste. Por isso que é uma piada. Ou que faz sentido também. Claro que faz sentido. Se você não compreende tudo isso, no final das contas, você vive superficialmente o tempo inteiro, que é um pouco o que está acontecendo, né? Hoje em dia. Hoje sim. Todo mundo se resolve, acha que se resolve com uma pequena, com uma baixíssima profundidade. É, uma aposta na superficialidade do shopping center. Mas por quê? Por que a gente acabou entrando nisso? Qual que é o olhar disso? Por que a gente acabou abrindo mão? Ou a gente nunca também tentou? Porque essa é a segunda parte. Será que isso é coisa de velho? Saudosismo. A gente era mais profundo e agora não sei o quê. Por que a gente abriu mão ou não abriu mão? Nunca fomos. Eu acho que essa questão é uma questão bastante ampla. Primeiro, eu acredito que sempre pessoas mais velhas tiveram a sensação de que os jovens sabiam menos. Independente da época histórica, pelo simples fato de que isso é em alguma medida fato. Quando você tinha uma sociedade estável, um pouco inercial, me refiro ao mundo pré-capitalista. E de velocidade, é isso? No sentido assim, entre aspas, mais verdade ainda. Eu não estou dizendo que não é verdade hoje, mas isso era evidentemente verdade, no sentido de que havia uma longa repetição de processos. Um espaço de transformação pequeno também. Ao longo do... Exatamente. E você tinha uma série de processos que aos 60 anos, você com 60 anos agora, e digamos, seu filho com 30, ou seu neto com 10, sei lá, ao ouvinte, você olhava e dizia, olha, a vida é assim. Então, tem processos que se repetem. E a chance disso acontecer era alta. Exatamente, porque você tinha menos transformações. E o tempo era maior, mais esticado. E você tinha uma valorização, inclusive, deste fato, de alguém que sabe, de alguém que já passou por aí, e de é como outro judeu-alemão filósofo, mais ou menos contemporâneo do Freud, dizia, que é o Walter Benjamin, dizia, você era um narrador da vida, para alguém que vinha depois. Com o acirramento do mundo capitalista, e o avanço tecnológico, e as transformações sociais e políticas, toda essa história que a gente sabe, essa equação, eu não acho que ela necessariamente está completamente inexistente ou inválida, mas pelo menos na aparência ela perdeu o valor, porque inverteu-se a coisa, a ideia de que quem sabe agora quem tem 22. E as pessoas, e a medida é do dinheiro também, que apresenta sucesso. Mudou muito, está certo? Sim. Não que o dinheiro não fosse importante, claro que eram os reis, todo mundo que era rico sempre se deu bem, desde a Grécia Antiga, mas não é isso, mas parece que agora só há valor. e por um motivo, sim, e por um motivo que eu acho às vezes que passa desapercebido, é o dinheiro passou a significar quase tudo a partir do momento em que grande parte das pessoas pôde ter acesso ao dinheiro. Quando o dinheiro era só dos reis, claro, claro, é, quando só os reis tinham poder e dinheiro, então você estava do lado de fora, você resolvia a vida de outro jeito. no momento em que o dinheiro foi em alguma medida democratizado, portanto, se você não tem dinheiro, mesmo que não tenha nascido, em alguma medida você não foi capaz de fazê-lo, ou você não usou as oportunidades, isso é o cruel do sistema capitalista, que todo mundo... Virou culpa sua. Quase todo mundo recusa. A culpa é sua. É. Você não conseguiu... É autoajuda, né, ao contrário, se você não fez, é porque você errou. É uma espécie de autodestruição. que é muito difícil suportar isso, né, a ideia da responsabilidade individual pela vida, inclusive pelo sustento, pela capacidade de controlar o risco material, de pôr sob controle... É que eu acho que houve uma transposição. É meia-verdade que você é responsável, em parte, pela sua vida, porque também senão fica esquisito. Sim. Só que virou, assim, sucesso e fracasso também viraram você o grande responsável, o que também é meia-verdade. Sim. Não é isso? É, porque, claro... Sucesso e fracasso financeiro ou fama, seja lá como a gente queira chamar, a gente tem responsabilidade pelas nossas atitudes, a nossa vida é feita pela gente, mas não é tanto assim. E virou só ou é assim ou não é assim. Então, essa fórmula que você acabou de descrever, eu posso interpretá-la numa chave maquiaveliana ou numa chave grosso modo marxista. Se eu interpreto numa chave marxista, messiânica, utópica, eu vou dizer que você é responsável pouco pelo resultado, mas que existe um sistema que ele escraviza. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Acho que isso é uma teoria que está no lugar de dizer que os deuses eram donos do meu destino. E eu acho que o maquiavel acertou mais nisso. Existe a virtu, que o maquiavel falava, que é uma espécie de competência para lidar com os acasos e o acaso, a contingência da vida. O destino. Existe o que o maquiavel chamava de fortuna. Que é o destino, não é isso? É isso mesmo. Que é o incontrolável. O que você não consegue é muito grande. São muitas as variáveis. Se você nasce numa família X, temperamento é destino. Se você nasce, você é... Genética. E se chegar nisso, então, quer dizer, está dentro de você. Genética. Aliás, o que o Freud achava. Ele chegava a imaginar que tivesse alguma coisa da ordem de uma herança biológica. Ele fazia esse... Na época dele, ele sabia muito pouco para se ter uma noção como essa. Mas, de qualquer jeito, se você é uma pessoa mais preguiçosa, uma pessoa de saúde muito frágil, isso vai, de alguma forma, determinar, de algum modo, a sua vida. mesmo que seja, se você nasce uma família muito rica, você pode vir a ser uma pessoa fraca justamente por isso. Exatamente. Por não ter que lutar por nada, por nada, tudo vira você, cai no seu colo. E, às vezes, simplesmente pelo fato de você ter um temperamento mais obcecado pelas coisas que você faz, isso pode acabar fazendo com que você tenha melhor resultado nas coisas que você faz. Então, é isso que a gente estava falando, de que há uma mudança aí, quando entra a ordem capitalista evoluída, avançada, ela acaba criando uma ideia de que os mais velhos não sabem tanto, o que importa o conhecimento de alguém dos anos 50, que é a matriz científica, dinheiro e ciência são irmãos gêmeos. Os dois, o passado não importa para muita coisa, porque o que se acreditava que era científico em 1900 não serve mais. Faz parte da ciência superar. avançar. É por isso que o Adorno dizia que a ciência é o fetiche da burguesia. Quer dizer, quando o burguês acorda deprimido, ele lê uma matéria sobre ciência e fica feliz. Porque ele olha para aquilo e diz assim, olha o que eu criei. Fui eu que criei o avanço da ciência e agora a gente vive 250 anos. Mesmo que vá deprimir, mesmo que não vá ter muito sentido na vida, mesmo que os vínculos afetivos estiverem meio dissolvidos, mesmo que existe um sentimento de isolamento muito grande numa sociedade bastante avançada e tal. Tudo bem, mas a ciência dá a chance de você chegar aos 80 anos e tomar remédio direito. Existe uma crença de que a ciência e a tecnologia vai resolver tudo hoje em dia. Sim. Não é isso? Não, tudo bem. Nós estamos com um problema, mas a tecnologia tem resolvido. Temos fome, a tecnologia vai resolver. Qualquer coisa. Agora, hoje, essa ideia sob a luz do Freud me parece um pouco infantil, não é isso? Sem dúvida. Um elixir que vai... Ah, não, deixa, calma. Nós temos tecnologia, a tecnologia vai resolver. Sem dúvida, porque, para o Freud, existe uma instância, digamos assim, transhistórica ou atemporal, que é justamente essa natureza do inconsciente, essa dimensão meio autodestrutiva do homem, essa característica de estar sempre faltando alguma coisa que ele quer e ele nunca consegue chegar lá. E isso daí, a ideia de que você vai conseguir resolver esse desejo que nunca é resolvível, isso daí vai criar um tipo de fantasia específica. Esse tipo de fantasia específica vai levar você a achar que se a gente inventar um remédio para viver 150 anos, a gente vai ser feliz. Só que quando a gente estiver lá pelos 88... Ou se derrubar um governo, tudo vai ficar bom. Tudo vai mudar. A gente tem uma infantilidade geral das soluções definitivas. Sim. Ainda mais no mundo contemporâneo, onde você é chamado a ter essa ilusão. Você é chamado a ser responsável pelas mudanças. Quando alguém quer dizer que está melhor, fala em inovação. É uma coisa enlouquecida no mundo corporativo. Eu também acho muito chato isso. Palestras de inovação, que a gente está avançando e tal. Tem técnicos em inovação, especialistas em inovação. Quando você fala de derrubar o governo, que eu ia falar, que existe uma outra esfera que me parece que se manifesta essa espécie de impulso utópico pela solução do problema homem, que é a política. Resolvemos. Que é a política. Não só na tecnologia, mas a ideia de que uma política democrática que dê chance a todos, que dê voz a todos, de alguma forma vai redimir os problemas do homem. Então, se você determinar que é a partir de amanhã todos devem ser felizes, todos devem ter todos os direitos, que isso, de fato, vai transformar o homem e vai criar um outro homem. Então, daí vem as ideias do tipo a histeria só existia na época do Freud. Hoje não existe nenhum problema com relação ao gozo. Ninguém mais hoje tem problema de achar o sexo sujo, como as histéricas achavam na época do Freud. E aí eram incapazes de fazer sexo, ficavam paralisados. Hoje ninguém mais vai achar o sexo sujo. E aí, muito louco, você tem toda uma discussão política sobre sexo que afirma que o sexo não existe, é tudo gênero, toda construção social. No momento, essa é a discussão. Então, acho que isso é pura histeria. Se o Freud vivesse hoje, se ele estivesse hoje olhando isso, ele ia olhar para esse debate e dizer que não tem diferença entre os sexos, que não existe homem e mulher, que tudo é construção social, que é tudo trans, ele ia olhar para isso e ia ver a histeria em cooperação. Por que a histeria? A negação do sexo, a negação da diferença do sexo, a negação do caráter insuportável do desejo sexual, de que você deseja, mas nunca consegue exatamente fazer aquilo que você quer, ou quando você consegue... Você tem outro desejo. É, o Schopenhauer dizia que o desejo tem duas formas de humilhar você. Um, é impedir que você o realize, dois, é realizá-lo. Então, eu acho que o Freud, se vivesse hoje, ele ia olhar para toda essa histeria política e essa ideia de que a política resolve tudo e de que o corpo é uma representação social, de que na realidade... Você acha que está nesse nível? Não é mais assim, quando você fala da democracia, todo mundo, é aquela ideia, é uma porcaria, mas é melhor que alternativa. Isso do ponto de vista da história política, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Só que ao mesmo tempo que isso é indiscutível do ponto de vista da forma institucional do governo, existem todas as fantasias acopladas a esse fato. Então, a ideia de que se a democracia... Vou dar um exemplo. Na educação, por exemplo. A ideia de que se o professor for aquele que discute o conteúdo da aula com os alunos, que constrói, digamos assim, o programa com os alunos, que é aquele que vai construir o conhecimento com os alunos, do ponto de vista da educação, na realidade, esse professor vai virar um preguiçoso vagabundo. Ele não vai dar aula, ele não vai ser responsável por nada que acontece na sala, e ele vai entregar todo o processo na mão dos alunos. Imagina se na Casa do Saber o professor chega e diz, olha, eu vou dar um curso sobre Maquiavel, sei lá, eu não conheço Maquiavel e vamos construir o conhecimento juntos. Então, mas você está tirando um salvo, porque no final não é exatamente assim. Na prática, na prática... Pode ser assim, a pessoa pode virar um vagabundo, pode não, não sei o que lá. Então, na hora que você transforma a ideia, porque uma coisa é a ideia de que, antiga de alguma forma, de que o professor deve ser autoritário e sabe tudo. Outra coisa é quando você simplesmente dissolve qualquer relação de hierarquia. Ou de autoridade, mas não necessariamente... Autoridade não quer dizer autoritarismo, né? Evidentemente que não. Autoridade num conhecimento. Só que a gente não sabe nem direito mais como isso se constrói. Como é que você constrói uma noção de autoridade? De fato, precisa de tempo para construir uma noção de autoridade. Quando você está falando de uma instituição, o professor está no lugar do professor. Hoje é muito comum um aluno virar e dizer assim, eu fiz uma prova X e o professor me deu quatro, sei lá. Mas eu tenho certeza absoluta de que tudo que eu respondi está certo. Por que ele sabe mais do que eu? Os alunos falam isso hoje em dia. Mas isso não tem... O Freud não é culpado quando ele dá a ideia de matar o pai, dá a ideia de matar a autoridade. O culpado não. Desculpa, porque não foi ele que inventou isso. Não foi ele que inventou. Mas transformar isso numa coisa... Bom, mas é natural. Eu tenho que matar o pai. Eu tenho que matar o professor. Não é isso? É. Na realidade, o processo se dá de alguma forma na sua totalidade. Não é simplesmente se você matar, entre aspas, o professor pelo gozo de matar o professor. Senão você está lá no Totem Tabu. Você está lá na pré-história mítica do Freud. Mas sim, se você matar o professor, porque na realidade você vai se transformar nele. E não é isso que acontece. A fala, quem disse que ele sabe mais do que eu, tem uma função única? Retirar de mim o sentimento... De mim, aluno. Pensando de mim como aluno. Retirar de mim o mal-estar de achar que eu errei. Ou de ser ignorante. É. Qualquer mal-estar... Como se ser ignorante fosse... É a condição do aluno ser ignorante. Senão não seria aluno. Uma medida. É uma condição de não saber. É claro. É uma condição de não saber. Só que, na hora que ele sofre, porque ele teve uma nota aquém do esperado, então, quando ele questiona supostamente a autoridade do professor para ter avaliado e dado quatro para ele, ele não está no processo que o Freud tinha na cabeça. No processo de você olhar no olho do seu desejo de matar o seu pai, no seu processo dolorido de perceber que seu pai não sabe tudo, no processo dolorido de perceber que ele é um castrado, como fala na linguagem freudiana. Portanto, não é aquele super que você achava o máximo e sofria ao mesmo tempo porque ele era muito maior do que você. Você não está num processo de autoconhecimento de alguma forma. O aluno que fala isso, ele só quer não sentir-se mal com o fato que ele fracassou na prova. Ele só quer eliminar a instância que aponta a falha nele. É só isso que ele quer. É o dedo, ele não quer o dedo. Então, ele, na verdade, ele não quer experimentar o nada de conhecimento nele, o fracasso da nota e aí, na verdade, falando em termos freudiano, ele está numa posição narcísica, na verdade. Eu acho que a nossa cultura contemporânea, quer dizer, não só isso que eu acho, você tem um cara chamado Lash que em 79 pega o conceito do Freud e transforma em categoria operacional de análise social em 79, num clássico. Depois ele escreveu muitas outras coisas, mas eu estou me referindo à cultura de narcisismo dele e do Christopher Lash de 79. Na realidade, eu acho que hoje a gente vive numa cultura bastante narcísica, que é uma... pessoas que, na verdade, ao invés de enfrentar o buraco que tem nelas, nega esse buraco o tempo inteiro e mata tudo que, por acaso, faça com que ela entre em contato. Lembre que tem esse buraco. nega que existe esse vazio, nega que existe essa insegurança. Aí é o oposto de Freud que no final das coisas devemos conhecer os nossos buracos, lidar com eles, preencher já é uma outra dificuldade, é outra promessa, é outra promessa, mas de alguma maneira era isso. E hoje a gente vive da ideia de que, tudo bem, pode ser até que eu tenha buraco, mas eu não quero saber disso. Ou então, quem diz que eu tenho um buraco, na verdade, é o outro que criou em mim a ideia que eu tenho um buraco. Que eu não tenho. Que na verdade eu não tenho. O cara sente que não tem. Na verdade, é um discurso, sei lá, opressivo de alguma forma. É um elogio da ignorância, é isso? Por quê? Porque é tão duro olhar o buraco. Porque eu nego a ignorância. E por que isso virou bom? Não, eu nego a ignorância. Mas por que isso virou bom? Porque eu, pensando em termos freudianos, porque, de alguma forma, a análise da cultura fracassou. Análise no sentido freudiano. A análise fracassou. A cultura contemporânea, talvez inclusive por conta em parte da sociedade de consumo, que fica o tempo inteiro te oferecendo solução. Nega a reflexão também, é isso? Nega o buraco. E nega assim, não dê tempo para refletir, é isso? Não tenha tempo para refletir. Sim, compre alguma coisa. Isso. Compre, inclusive, um livro que diga para você que não existe isso. Ou que existem etapas. Ou então, um livro que diga para você que é o arranjo político que faz você se sentir assim. Se você tiver um outro arranjo político sem opressão, você não vai se sentir assim. Então, quando eu digo que me parece que do ponto de vista freudiano, a análise da cultura fracassou. Na verdade, Freud foi abandonado como alguém que analisa a cultura. Que analisa a cultura como resultado do sintoma humano. Que sintoma é esse? A tentativa contínua de negar o sofrimento. A tentativa contínua de negar esse buraco do inconsciente. A incerteza, não é? De negar a incerteza. A gente não busca... No plano da análise exterior, você nega que existe uma variável de incerteza. Mas as próprias incertezas, não é isso? Fica muito difícil lidar com tudo isso, então a gente resolve... A gente... Resolve de outra maneira, que é mais simples, mas não resolve. É, assim, se você imaginar... Para onde vai dar tudo isso? Assumindo que o caminho está sendo esse, ou seja, a negação de Freud, vamos dizer assim, a negação do que o Freud falava, assumindo que a gente está caminhando para isso mesmo e que isso vai virar universal no sentido de todos, todos de alguma maneira estamos caminhando para isso. Onde acaba isso? Eu acho que o autor que percebeu onde isso acaba, ainda que numa fórmula de algum modo datada, porque ele vivia nos anos 30 quando escreveu e, portanto, ele estava pensando num formato de poder político e sociedade fascista e totalitária, centralizadora, mas guardando-se esse, digamos, esse arcabouço datado do romance, acho que quem mais chegou perto de perceber onde isso vai dar foi o Aldous Huxley no Admirável Mundo Nome. Foi ele que chegou mais perto. Quer dizer, uma sociedade... ele errou porque não é o Estado e o Estado associado ao mercado e a democracia liberal de consumo. Não é uma ditadura... Não é uma ditadura explícita. Pelo contrário, é democrático com a sensação de que você escolhe, não é isso? Que é mais inteligente do que um Estado em corpo. Muito mais e funciona muito melhor porque... Claro, porque é você mesmo se autocontrolando, não é isso? É você, quando você adere a um sistema e quando eu digo sistema aqui, eu estou falando inclusive de sistema informático de que para tornar seu seguro-saúde mais barato em troca de você entrar numa rede de médicos e laboratórios e academia de ginástica e restaurantes em que você vai pontuar a medida que você fizer exames toda hora, for ao médico toda hora, correr não sei quantas horas na esteira, na academia, frequentar os restaurantes com comida balanceada e orgânica e isso implicar em diminuição da sua pólice de seguro, implicar em você ter mais saúde... Os Estados Unidos já é assim, aqui menos, mas lá é muito claramente isso. Então, aí você chega no que eu estou chamando de admirável mundo novo pelas mãos da democracia liberal de consumo e não num formato que o Huxley imaginou. E como que a gente sai disso? É individual a solução? Você acha? Aí voltamos para a autoajuda assim ou não? É individual? Não, eu serei o rebelde Eu acho que a gente não tem saída. Eu acho que a gente não tem saída... A gente não... A saída individual ela já é em si um produto. A saída individual é utopia romântica. Eu vou ter uma casa em Gonçalves. Certo? Mas para eu ter uma casa em Gonçalves eu tenho que ter uma economia rodando que mantém minha casa em Gonçalves. Você aluga ela no Airbnb de vez em quando para poder pagar a casa em Gonçalves. E você vai, aí você experimenta uma natureza, mas não pode muita gente. Se tiver muita gente fazendo isso, daqui a pouco você vai lá e está que nem Campos no inverno. Lotada de gente. Ou aquelas polêmicas de eu vou para lá... Mas aí você migra para o próximo. Então... Já tem próximo. Então, aí você vai indo à medida que... A casa no campo. Esses lugares vão ser... A utopia romântica. Eu vou me isolar do mundo. Mas o mercado já te oferece opções românticas. Você já pode, desde o romantismo de passar três dias em Roma até você ir para uma pousada fazer nada, como se fala o turismo do nadismo, em que você vai para uma pousada em Floripa para ficar cinco dias à frente da praia pensando em nada. Eu acho que não tem solução. Não tem saída. Estamos todos enredados nisso. Na verdade, uma das coisas que me encantou... Nós vamos perder a oportunidade de lidar com os nossos buracos. É isso? A tendência. Não que a gente perde na sua totalidade. Não é isso que eu quero dizer. Eu acho que, em alguma medida, algumas pessoas, por uma série de razões, sorte, azar, com questões variáveis de contexto, a tal da fortuna do Maquiavel, você pode, em alguns momentos, ser mais capaz do que outros de conseguir lidar melhor com essa negação, esse denial, como os americanos falam. Os conceitos do Freud de viver em denegação o tempo inteiro, dizendo que aquilo não existe, que você não está sofrendo, que aquilo não está ali. Agora, eu acho que algumas pessoas podem conseguir um pouco melhor. Em termos sistemáticos, de sistema social e político... E de volume, vamos dizer assim. Acho difícil. Acho difícil porque... por isso que eu falava antes... Mas isso significa que nós vamos destruir o planeta, é isso? Levando para o final, certo? Sim. Todo mundo sabe que vai bater o carro, né? Sim. se continuar assim. E a gente não consegue evitar ou não consegue mudar a atitude para que o carro não bata. Então, significa, se a gente for radicalizar esse raciocínio, vamos destruir... Nós vamos nos autodestruir em algum momento, vamos destruir o planeta, não sei se nessa ordem, está certo? Não vai funcionar. Olha, não é isso? Assim, primeiro, sendo freudiano, quando eu dizia antes que a análise da cultura fracassou, no sentido freudiano, significa que a cultura, se em algum momento ela teve alguma chance de se tornar um pouco mais consciente da sua dimensão destrutiva, autodestrutiva e da física, parece que sumiu. Ela optou por comprar, 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 inventar, não só comprar, inventar utopias que deixaria todo mundo feliz. resolver assim os problemas. Os problemas demoram para resolver e a gente optou por fingir que eles se resolvem. E alguns não têm solução mesmo. A solução é saber que eles não têm solução e saber cope com eles. Cuidar com isso no coração. Essa angústia, não é? Então, mas voltando à tua pergunta, na primeira resposta eu diria que no sentido freudiano, a análise da cultura contemporânea tem fracassado porque a cultura contemporânea optou pelo contrato utilitarista. O contrato utilitarista é aquele que acha que a equação humana é resolvida na medida que você reduz o mal-estar e otimiza o bem-estar. E tanto que os utilitaristas também falavam de princípio do prazer. Muito antes do Freud. Só que o princípio do prazer dos utilitaristas é mais evidente. É a ideia de que o homem é movido por um princípio. Que princípio é esse? Rational choice, como eles falavam. Isso eu estou falando de autores que viveram na virada do 18 para o 19. Jeremy Bentham, John Stuart Mill, certo? Então, assim... É a base do liberalismo também. Sim, John Stuart Mill é um dos pais do liberalismo. Então, assim, a ideia de que o homem, o que move o homem é reduzir o mal-estar e otimizar o bem-estar. portanto, se você resolver essa equação, o homem estará bem. Então, a impressão que eu tenho é que a cultura, a análise da cultura fracassou porque a cultura preferiu o utilitarismo. Ou seja, ao invés de fazer o caminho todo e perceber que o prazer é mortal, certo? Que ele pode ser mortal, que o desejo pode ser desejo de morte, no sentido de voltar àquela condição anterior da matéria inerte. Eu estou falando freudianamente mesmo, né? Perfeito. Então, assim, ao invés de fazer esse caminho que é muito mais doloroso, muito mais complicado e que, na verdade, o resultado não é onde você chega, mas é o processo... É, o resultado não é o paraíso, né? Você não temo o paraíso. É o processo. Ao invés de fazer esse caminho, me parece que a cultura contemporânea leia-se nós, certo? Não estou falando que é a cultura lá. Alguém. Estou falando de nós. É uma coisa demoníaca. É isso aí. Nós optamos pelo contrato utilitário e, nesse contrato utilitário, um dos resultados pode ser estourar o planeta. Mas, a gente pode também chegar à consciência de que nós devemos tomar conta do planeta. O problema é que isso é uma frase, outra coisa é como realizar isso. É. É interessante, o Herman Melville, que escreveu o famoso livro Mob Dick e tal, que está inserido na tradição protestante americana de pensar o mal, né? Na literatura, como Nathaniel Horthorn, com a letra escarlatti, antes dele. É interessante que o romance da baleia está inserida num momento econômico em que as baleias estavam praticamente em extinção, porque o óleo das baleias era usado para acender lâmpadas nas cidades. Tudo era com óleo de baleia. E aí descobriram o petróleo. O petróleo salvou as baleias. A descoberta do petróleo salvou as baleias. Menos dos japoneses. É. Em alguma medida, se não, hoje elas não existiam mais. Até 1850 elas tinham desaparecido completamente. E agora o petróleo vai matar tudo. O século XX não teria conhecido as baleias. O petróleo salvou as baleias. O que eu quero dizer com isso é o quê? Uma descoberta tecnológica salvou de extinção um animal específico. Eu acho que há um viés da tentativa de solução de problemas de sustentabilidade que passa pela ideia de que soluções tecnocientíficas farão com que a gente encontre princípios energéticos, não no sentido do Feng Shui, princípios energéticos que façam com que a gente faça energia limpa. Isso. Essa é a base do raciocínio. Aí pessoas que leem e escrevem revistas como Vidas Simples vão dizer que isso já está aí. Pessoas que comem comida orgânica chegarão à conclusão que se você não matar nenhuma vaca o mundo vai ser salvo. Certo? Agora, como que você pode deixar sete bilhões de pessoas felizes? Eu acho que o problema do planeta começa na insustentabilidade do desejo humano. Estou sendo freudiano de novo. O desejo humano é insustentável. Quando você tem sete bilhões de pessoas desejando plenitude, satisfação, em algum momento isso explode. Não vai dar certo. contar uma história. Em 2012 eu fui cobrir o Rio Mais 20 para a Folha. Um dos caras que estava cobrindo. E eu lembro claramente de uma reunião específica em que era muito disputada que foi uma sessão da parte da Comissão Brasileira sobre água. Estava muito cheia de gente. E eu estava lá em pé encostado na parede porque eu ia acompanhar as discussões e tal. e aí começou a rolar um barraco entre uma mulher que estava sentada e uma outra que queria sentar na cadeira ao lado onde ela tinha posto a bolsa. É querer guerra, né? Isso é conhecido. Até aqui na Casa dos Jovem eu já tinha guerra. Ela colocou a bolsa para a amiga. Guardando o lugar o outro fala você não tem direito de guardar. E aí a pessoa que estava de pé era todo em inglês porque a língua oficial dentro é em inglês. A segurança era da ONU. Era como se fosse um pedacinho de Nova Iorque. Então a que estava de pé dizia para a sentada a norma proíbe que se guarde lugar e ela tinha razão. A norma proíbe que se guarde lugar. E aí a sentada repetia. Não, mas ela já estava sentada aqui e ela teve que ir ao toalete. Então ela já estava aqui antes de você apesar de que ninguém via isso. Eu também não tinha visto ela naquela cadeira antes. como se resolveu o problema o segurança trouxe mais uma cadeira e colocou para a nova mulher lá que tinha chegado sentar. Ou seja, o problema da sustentabilidade é porque o desejo humano é insustentável. Só que para você tornar ele sustentável de alguma forma você tem que cercear o homem. Você tem que limitar o homem. Você tem que dizer para ele não pode. Como você faz isso com 7 bilhões de pessoas que não têm instituições que as representem para não entrar no debate da legitimidade e da representação. Não estou nem entrando nisso. De voto e a partido. Mas a gente não tem instituições que representem essas 7 bilhões de pessoas naquilo que elas desejam. Então eu sou muito cético com relação às soluções. Nossa capacidade de nos entendermos para uma solução para a gente não bater o carro no final. Eu acho eu acredito mais em de repente soluções tecnocientíficas como o petróleo versus baleia lá atrás. Dá um sentido que eu acho que a ciência resolve tudo uma hora dessa e ela não descobre. Mas se a gente conseguir em algum momento tornar viável numa escala porque se o mundo tivesse 7 milhões de pessoas não existia problema de sustentabilidade. mas o que criou isso? Melhor medicina mais longevidade menor mortalidade infantil. Tudo de bom na verdade tudo de bom totalmente Freud e seremos 9 milhões daqui a alguns poucos anos não é isso? Quando na sociedade vitoriana a associação entre melhor gestão de esgotos e a prática protestante na Inglaterra metodista anglicana de cuidado com casa suja criança sem tomar banho beber água do esgoto somando desde isso aqui até isso aqui a mortalidade infantil começou a cair isso é lindo é lindo só que quando você olha isso no arco o que eu acho uma das heranças freudianas mais importantes é a capacidade de olhar para isso e perceber que não há uma solução para isso a solução para isso é desesperador então por isso que o Freud é um pensador trágico o Freud é um pensador trágico ele é um pensador que resgata não há sentido e não há solução e é isso que é ser ser humano e ser capaz de ter conviver com isso e ser de alguma forma não deprimido não deprimir todo o tempo de vez em quando pode de vez em quando todo mundo pode mas eu digo o tempo todo não tem sentido não tem solução de vez em quando você pode ficar triste de vez em quando sim porque inclusive é até bom que você fique triste de vez em quando porque se você nunca ficar triste é porque você está não sabe disso em denial você não sabe disso só que eu acho que o contrato utilitário que foi nossa escolha é denial então assim é a ideia de que o homem é de fato definido escolhemos não ver é isso que você está dizendo para ser feliz que não é felicidade é isso para fingir que é feliz é isso é porque na realidade é difícil acreditar que é felicidade ou eu estou sendo assim meio ingênuo agora de falar assim não mas se o cara não se conhece então ele não consegue ser feliz de verdade é só uma super uma casca de felicidade é assim sabe a minha impressão é a seguinte o caminho freudiano pensado agora em termos de digamos assim como definir em poucas palavras nisso que se está perguntando a felicidade eu diria que o caminho freudiano não só o freudiano mas a corrente psicanalítica que lida com essa dimensão de uma natureza humana lá na origem complicada e tal eu acho que é o caminho do amadurecimento e eu acho que a nossa cultura utilitária ela optou pelo caminho da felicidade em detrimento do amadurecimento felicidade compreendida como negação do sofrimento otimização de ferramentas de bem-estar imediato entendeu então assim isso daí no plano político eu acho que o drama é mais interessante ainda porque isso deságua numa cultura de direitos todo mundo tem direito a tudo tudo sem deveres é sem deveres claro porque deveres é da ordem da opressão direitos a tudo aquele escritor que fez insustentável leveza do ser o Milan Kundera ele escreve um livro chamado Imortalidade que tem um trecho que o personagem que é um cara como ele que vem do leste europeu do período comunista e tal atrasado em relação às democracias de mercado liberais como a França onde ele foi viver que ele diz assim o homem francês porque ele tem necessidade de amar ele acha que ser amado é um direito então assim no plano político eu acho esse emaranhado mais interessante ainda porque esse é um reflexo não é? é a parte política o raciocínio que eu estou levando é o seguinte uma cultura que desistiu de uma análise freudiana de si mesma digamos assim e optou por um contrato utilitarista é uma cultura que quando pensar em termos políticos ela vai pensar que a política também deve gerar prazer também deve gerar prazer então ela vai pensar na política como um sistema que distribua direitos o tempo inteiro e se você pensar do ponto de vista da vida nada mais normal que as pessoas queiram viver bem não claro a ideia é essa tá certo? a procura é essa nós estamos falando sobre comos não é isso? sim só que quando você pensa na lógica do direito enquanto tal não do direito lei mas o direito nesse sentido essa lógica dos direitos está sentada numa estrutura econômica aqui embaixo os direitos são tão caros quanto uma bolsa prada certo? claro então se você não tem uma estrutura econômica e economia é uma besta economia é a ciência da escassez então onde eu percebo a dimensão infantil da solução do mundo a partir da cultura do direito porque ela nega a escassez dos recursos aqui embaixo ela sonha com um mundo sustentável onde 7 bilhões de pessoas vivam como americanos misturam não exatamente como americanos mas tem a disposição a abundância dos americanos e com direitos suecos é um bom sonho não é isso? do ponto de vista até quase religioso de sermos todos de alguma maneira atendidos do ponto de vista freudiano é um sintoma em negação contínua infantil exatamente isso é um sintoma denegatório de uma situação insustentável em que para eu produzir essa camada de direitos aqui em cima que manteria todo mundo numa Suécia eterna você tem que ter uma riqueza aqui embaixo que não existe produtiva continuamente que vai dar a explosão do planeta em algum momento não dá para todo mundo mas se eu digo que não dá para todo mundo eu estou afirmando desigualdades de todos os tipos o que politicamente é duvidoso certo? e mesmo até eticamente você fala por que que é quem deveria estar tem uma discussão complicada é porque a pergunta é desejável que a gente possa viver não num estágio drogado o tempo inteiro não nesse sentido um pouco mais igualitário mais justo mais com tudo mas parece difícil da gente montar essa equação a pergunta tem uma forma mais fácil de montar isso você monta um governo central que decide quantas pessoas ganham o que elas têm que fazer a gente já tentou isso e não deu certo já tentou isso não deu certo porque você perde a liberdade e não funciona do ponto de vista econômico também você para de produzir nós temos uma situação complicada aí temos uma situação complicada nada funciona tão bem de uma civilização que tem experimentado fórmulas e que eu vejo o debate econômico muito desse jeito quer dizer o denial contínuo ao fato de que existe economia porque não tem recursos suficientes associado ao fato de que esse discurso político parece afirmar que eticamente está certo que alguns têm e outros não o que nos fere naquela ideia cantina de que o mundo deve ser racionalmente suficiente no sentido de que ele não pode ser suficiente para um insuficiente para o outro é que é feio o problema é que não tem ninguém que determinou isso não existe uma ordem sobre a qual você sustenta então se a humanidade em algum momento se ver reduzida a um bilhão de pessoas é mais fácil ser sustentável mas ela só chegar lá se acontecer só se acontecer alguma catástrofe que também é feia é uma solução feia e provavelmente se a gente passar por alguma catástrofe de uma ordem dessa grandeza a gente vai regredir em violência vai ter muito menos direitos do que existe hoje inclusive os homens vão voltar a se matar e as mulheres a morrer de parto então assim a análise o futuro não está muito bom ainda bem que a gente vai morrer antes o futuro nunca foi bom o futuro é o que ele é certo o futuro é o que ele é mas a gente gostaria de acreditar que a gente pode construir e melhorar em alguma medida a gente pode a gente tem feito isso também a gente fez isso em alguma medida a humanidade não a gente tem melhores remédios a gente melhorou de alguma maneira a humanidade tem melhores remédios não é uma ilusão não é uma ilusão não é um delírio a gente tem melhores remédios a gente tem certos avanços políticos a gente tem uma melhor tolerância a diversidade a diversidades culturais e coisas assim apesar de que se você pega o exemplo da diversidade cultural a tolerância da diversidade cultural se transforma na criação de parques temáticos de culturas que não se sustentam por si só você está criando a insustentabilidade embaixo de novo então assim e não é um delírio que a gente conseguiu e o Freud acreditava profundamente nisso né ele que a vida em supensão era ruim que a gente racionalmente conseguiu de alguma maneira melhorar o que o Freud descobriu é que conseguir racionalmente melhorar carrega consigo o próprio sintoma de ser racional e o germe da irracionalidade a razão por si só é um monstro isso daí a ideia de que se você irracional o tempo inteiro você também é doente certo então assim o fato que a gente melhorou por exemplo a gente tem mais longevidade quer ver uma coisa interessante sociedades que tem melhor riqueza melhor ferramentas médicas né melhor gestão pública todos esses elementos que são indicativos de melhoria social ao longo do tempo sociedades assim elas tem por característica maior longevidade das pessoas é só que elas tem uma outra característica que normalmente não aparece e que eu fiquei dois anos lendo sobre isso escrevi algumas colunas na folha sobre isso o nível de fertilidade despenca e algumas com taxa de suicídio alto também sim mas eu estou falando fertilidade não por razões biológicas as mulheres não querem ter filhos desejo desejo no sentido desejo ela quer trabalhar ela quer crescer profissionalmente e a primeira baixa nesse processo é a maternidade os homens também não querem muito porque quando tem filho com uma mulher está ligado a ela para sempre tesão também ou é só reprodução eu acho aí não tem a ver eu estou me referindo a estatísticas da Universidade de Cambridge que não tratam do desejo eu acho que o desejo também tende a despencar eu às vezes brinco dizendo que nossas avós transavam mais do que nós apesar que a gente fala muito anda muito pelado a minha não a minha não a minha era pura não, olha eu tenho duas avós interessantes uma casou grávida e a outra foi a primeira ou a segunda sufragete do Brasil então minhas avós eram umas figuras eram umas figuras mas assim o que eu quero dizer é que o Nelson Rodrigues entendeu muito a dinâmica do desejo está mais perto do Freud do que muito psicanalista está desejo tem a ver com pecado com interdição com contraditório aquela famosa fórmula que a mulher do vizinho é mais gostosa sabe essa coisa do sentido popular que se fala então assim eu acho que também tende a haver um decréscimo de desejo sexual mas não era isso que eu estava referindo eu estava referindo a estatística da Universidade de Cambridge nessas estatísticas aparece de modo muito claro que quanto mais você tem riqueza acumulada no sentido de melhores condições de vida para o maior número de pessoas da população menos filho tem quando você projeta seria uma solução para o que você está falando no final se a gente conseguisse ter esse padrão teria uma menos filho e a tendência seria cair a população até uma certa aumenta a população de idosos isso diminui a população de jovens quebra a previdência isso eu ia chegar nisso quebra a previdência não tem quem pague os direitos dos aposentados solução eu costumo dizer para o meu filho que acabou de nascer a filhinha dele que vai fazer um ano ela que vai te sustentar ela nunca vai se aposentar é isso que vai acontecer para acabar a aposentadoria o conceito de aposentadoria vai simplesmente acabar porque você não vai ter jovem suficiente para pagar a conta das pessoas que vão viver cada vez mais qual é a única solução colocar as pessoas para trabalhar cada vez mais cada vez mais e retirar a aposentadoria do cenário eu imagino que daqui 150 anos eles vão estudar a aposentadoria assim como quem estudava no passado a alta mortalidade infantil como quem estudava a falta de esgoto um fenômeno deste momento completamente fora do eixo de propósito como que alguém pode imaginar que pessoas tem o direito de ficar 20, 30 anos sem trabalhar porque trabalharam um dia em cima de jovens que não tem nada a ver com isso e que são poucos certo? então eu acho que essa essa contradição intrínseca na melhoria social que a gente vê hoje é bom as mulheres se emanciparem é bom elas trabalharem é bom elas terem opção elas não querem ter filhos isso é uma coisa que às vezes quando eu estou discutindo isso eu passo ao ato como se fala em psicanálise e eu pergunto você quer ter filho? uma menina de 30 anos quer ter filho? não nenhum é talvez um quanto mais você sobe na escala social mais isso é claro ou seja a melhoria de condição de vida traz problemas junto com a melhoria que a gente não conhecia e esses problemas eles podem em alguma medida em algum momento oferecer contraditórios o que provavelmente vai se resolver é acabar com a previdência nesse caso específico acabar com a aposentadoria as famílias vão ficando cada vez menores não tem gente com vínculo afetivo familiar com os longevos esses longevos vão cada vez mais ser cuidados por instituições do mercado do estado certo? porque as famílias vão ficar muito mononucleadas eu estou adorando que eu vou morrer antes se continuar falando que bom que eu vou morrer antes desse negócio vai ser chato mas isso tudo é um desafio muito bom que a vida acaba vamos voltar lá para o comecinho ainda bem que a gente ainda bem que a gente vira pedra pelo amor de Deus mas eu acho que é isso quando o Freud pensa a cultura Freud pensa a história esse núcleo contraditório que o Freud chegou no final da sua vida a pensar ele foi sendo paulatinamente desconstruído por muitos dos seus seguidores e eu acho especificamente que no caso de muitos psicanalistas freudianos e lacanianos hoje muitos deles estão muito distantes disso abraçaram a utopia política a utopia social como uma forma de resolver esse buraco identificaram muito bem que o capitalismo opera em cima dessa falta o que é verdade certo? que ele vai oferecendo para você objetos que tamponem isso daí e aí funciona um tempo daqui a pouco não funciona mais aí se troca de objetos apesar de que o capitalismo vai evoluindo e oferecendo cada vez mais objetos invisíveis associados a estilo a valores a comportamento não necessariamente objetos você pega a mão mas algo que você possa comprar é e aí isso vai lhe dando a impressão de que você é uma pessoa espiritualizada né que você a própria assimilação do budismo no ocidente é muito claro o budismo virou uma coisa light no ocidente coisa de rico sem contradição não precisa se esforçar muito não precisa se esforçar muito e o budismo de verdade é um esforço absurdo toda religião é um rumo quando ela é vivida de forma de verdade que eu acho um problema na verdade acho melhor viver sem religião mas assim mas se o cara fez a opção que faça direito é não bom mas no momento que ele faz direito ele pode no momento que ele faz direito ele necessariamente vai viver dentro de rituais vai viver dentro de uma liturgia limites aliás dentro das estatísticas de fertilidade as mulheres mais férteis são as religiosas então viva a religião a adesão a religião estrita reduz os papéis sociais diminui a instabilidade da função então você tem uma função primordial no caso das mulheres ter filhos certo trabalha mas ter filhos vem antes o resultado quando você estabiliza as funções sociais é mais fácil a ideia da maternidade como alguma coisa essencial e evidente mas só que ao mesmo tempo isso está em confronto com uma ideia de emancipação contemporânea que eu acho melhor como solução de vida mas o fato de achar melhor e é por isso que eu acho que o Freud é um autor tão essencial o subproduto não necessariamente é uma coisa melhor apesar de ser porque também tem essa ilusão se eu estou fazendo uma coisa boa o subproduto é bom sim mas é bom acreditar nisso também porque você não fica louco né mas assim se eu estou fazendo uma coisa boa então a consequência é boa mas não é necessariamente assim essa é digamos assim essa é a sinuca da maturidade quer dizer é bom acreditar você não pode viver absolutamente no buraco o tempo inteiro mas eu lembro de um conto que quando eu estou discutindo isso do Freud o Freud era apaixonado pelo Dostoevsky como todo mundo sabe escreveu o famoso texto em que ele tem dados errados biográficos do Dostoevsky sobre a morte do pai mas independente desse digamos assim dessa efeméride ele percebe que o Dostoevsky entendeu o desejo edípico no Irmãos Karamaz especificamente mas tem um conto do Dostoevsky chamado Sonho do Homem Ridículo que é um conto tardio né 77 78 Dostoevsky morre em 1881 né que ele ele narra a história de um nihilista personagem tipicamente dostoevskyano que acha que o mundo é um lixo que não vale a pena que as pessoas são idiotas e portanto ele resolve se matar para provar que ele é livre disso no dia que ele vai se matar ele está indo para casa uma menina puxa ele e pede para ele ajudar a mãe isso conta profundamente freudiano olha só e aí ele vai para ele empurra a menina vai para casa pega o revólver aponta para o coração e dorme não se mata é você não sabe o que ele vai fazer depois porque você vai entrar no sonho junto com ele você sabe que ele não se matou pelo menos até o momento que ele está contando o sonho claro porque o conto começa depois do sonho mas você não sabe o que ele vai fazer depois ele pode estar contando o sonho você lendo o conto para se matar aí ele conta que ele sonha e nesse sonho ele é levado para um outro lugar e nesse outro lugar quando ele chega lá ele percebe que as pessoas são muito tranquilas elas sorriam umas para as outras a gente diria hoje em uma linguagem popular abraçam árvores vivem no lugar super gostoso tudo tranquilo e pacífico antigamente era o Shangri-La uma espécie de Shangri-La paraíso perdido e ele começa a querer falar com as pessoas porque ele é inquieto ele quer saber onde ele está ninguém fala com ele sorri porque a pessoa está tão bem por que falar ela está tão repousando na sua plenitude e tal e aí ele força a barra e começa a montar umas teorias a cabeça dele o sonho a teoria que ele monta é que ali é um paraíso que deu certo o Adão e a Eva dali não destruíram o paraíso não traíram nada mas aí ele continua até que ele consegue falar com a mulher começa a conversar fazer perguntas chega outro começa a falar com ele vem outro começa a falar com ele e aí vai formando aquela assembleia as pessoas começam a gritar todas querem falar ao mesmo tempo começam a se bater a se matar ele fica desesperado querendo por ordem dizer que não era aquilo que ele queria ele acorda ele acorda levanta e vai procurar a menina não se mata a questão é por que ele não se mata se um analista tivesse um paciente como esse que tem um sonho e resolve o problema dele porque ele consegue interpretar o sonho dele o homem ridículo como se chama no conto ele não tem nome ele percebe que ele tinha sido a serpente do outro paraíso no momento que ele percebe isso ele sai da depressão essa é uma intuição profundamente freudiana na realidade o que tira você do sintoma não é negar o sintoma é ir ao coração do sintoma então esse paciente entre aspas paciente esse personagem do Dostoevsky ele sai da depressão ele sai da negação do mundo ele sai da afirmação contínua de que o mundo é um lixo todo mundo é idiota ele é o único que não é por isso ele vai se matar porque ele quer se livrar desse mundo e tal ele sai dessa situação não porque alguém diz pra ele que ele é tudo isso e os outros são ruins ele sai da situação quando no sonho dele ele tem um insight eu estava no lugar como que o Freud não ia babar eu sou este mundo eu sou responsável por isso não é o outro que faz isso eu estava no meu sonho no lugar da serpente da linguagem do Dostoevsky portanto eu estava no lugar do mal isso me liberta essa digamos assim esse insight freudiano que está no Dostoevsky é ele que eu acho que está sendo perdido na análise da cultura ele está sendo perdido porque a gente simplesmente abdicou de fazer o trajeto o mal é o outro sempre o mal é o outro então Freud nos veria como como ele nos definiria hoje contemporâneos é histéricos e infantis é assim que eu acho que ele nos veria presos no princípio do prazer infantil negando a sujeira da realidade do sexo como representação no caso da teoria freudiana original da histeria eu acho que ele nos veria como histéricos e infantis boa boa